No dia 5 de dezembro será realizada a Cúpula do Mercosul em Bento Gonçalves, Vale dos Vinhedos, Rio Grande do Sul. Será a primeira Cúpula do Mercosul no Rio Grande do Sul e a primeira Cúpula fora de Brasília em muitos anos. É o Brasil fora de Brasília. A Cúpula marca o fim dos trabalhos da presidência pro tempore do Brasil no Mercosul. Este foi um semestre muito produtivo. Avançamos em várias áreas. Um tema de destaque foi a conclusão do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a área europeia de livre comércio. Mas tratamos também de uma série de temas que tocam no dia a dia do cidadão. Discutimos a validade das assinaturas digitais em todos os países do bloco. Avançamos em discussões relativas à facilitação de comércio para permitir que nossos exportadores e importadores trabalhem com menos burocracia e com mais agilidade. Avançamos também na diminuição da burocracia no Mercosul para reduzir gastos e manter somente a estrutura que é realmente necessária para funcionar. A Cúpula, além da reunião dos presidentes no dia 5, terá reuniões dos ministros das relações exteriores, dos ministros da economia, presidentes do Banco Central e diversas outras autoridades. Vão discutir temas do Mercosul, mas também temas da agenda bilateral e regional. Para o Brasil, é motivo de especial orgulho chegar nessa reunião no fim do ano, porque o Mercosul para nós, esse ano, refletiu uma agenda de abertura, de defesa da democracia e que, no fundo, é um espelho do trabalho que o Brasil está fazendo internamente. E aí E aí Obrigado.